Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Denise Batista, eu sou broker, especialista no mercado imobiliário americano. E no vídeo de hoje, eu vou apresentar pra vocês essa linda casa que eu vou entregar hoje. É isso mesmo, hoje é o dia do closing. Closing é o fechamento, é o dia que nós entregamos as chaves da casa para os clientes. E antes de ir lá pro cartório, assinar a transferência, eu vim aqui fazer esse vídeo e vou mostrar pra vocês esse imóvel lindo. Gente, então vamos lá. Dia do closing, tudo pronto, presente no carro, cliente feliz, corretora feliz. E daí a gente chega aqui no imóvel e tem o quê? Um laço na porta, não é? Olha que coisa linda isso. Fico feliz porque os meus clientes vão chegar aqui depois do closing e vão se deparar, olha, com essa porta linda. Já derrete o coração, né? Você já fala, ai, que lindo. Isso é um mimo, né? É um charme. E eu adoro, adoro esses pequenos detalhes. Então, vamos lá. Essa aqui é uma townhouse. O que é uma townhouse? É uma casa geminada, mas é uma townhouse de esquina. Ou seja, tem vizinho desse lado, mas não tem vizinho desse lado. Então, vocês podem ver aqui, ó. Desse lado tem todas essas janelas, porque não tem vizinho desse lado. É um corner lot, é um lote de esquina. O que eu quero falar com vocês sobre esse imóvel aqui? Primeiro que nós estamos no condomínio Northland at Ovecham, que é um lançamento da construtora Estipa Woods, que é uma das melhores construtoras aqui. Estamos em Winter Garden, na parte nova de Winter Garden. Essa aqui é uma townhouse de esquina, é uma townhouse de três quartos. E eu vou mostrar vários motivos pelos quais meus clientes escolheram essa casa. Então, primeiro que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Esse local que eu estou é o local da sala de televisão. Aqui provavelmente vai ficar o sofá. Aqui, ó, vai ficar o móvel com televisão. Então, geralmente a TV fica aqui na parede, um sofá. Fica aqui nessa área. E a gente tem o quê? Esse open floor, que é tão famoso que nos Estados Unidos. Daí a gente vai caminhando para cá. E a gente tem aqui, onde tem esse lustre, essa área aqui, é onde vai ser a sala de jantar. Daí, o room. Então, aqui dá para formar mesmo seis lugares. Uma até oito, depende, né? O posto de cada pessoa. Mas, geralmente, a criança é uma vez a retângulo player. Fica aqui debaixo do rosto. Seguindo, a gente tem a cozinha. Eu não vou mostrar, ó. Val, mas eu vou mostrar. Vou pegar aqui. Deixa eu mostrar a cozinha primeiro. Então, seguindo aqui, a gente tem a cozinha. E olha, gente. Que linda ficou essa cozinha. Ficou bem diferente de tudo que a gente já tinha feito. Porque esses clientes, em especial, eles têm um gosto bem, assim, artístico. Então, eles escolheram armários brancos com, na parte de cima, e armários azul marinho na parte de baixo. Eu vou falar para vocês, eu amei. Acho que fica tão moderno, né? Então, eles ousaram. Eles queriam uma coisa bem diferente. E eles tinham visto uma casa modelo assim. E eles quiseram repetir. E eles ousaram também. Aqui, ó. No backsplash. Backsplash é a pastilha, né? É todo esse revestimento aqui. Entre o armário e o fogão. Principalmente para proteger de gordura. E eles ousaram. Eles quiseram colocar cor. São clientes que gostam muito de ter cor na casa. De cores vivas. De um ambiente diferenciado. Então, você pode ver que não é uma casa básica e nem tradicional. Eles realmente escolheram tudo para deixar a casa com a personalidade deles. Aqui, não faltando lá, tem a massa geladeira. Porque na compra do imóvel novo residencial, não tem a geladeira. E eles quiseram escolher e comprar após o fechamento. Então, hoje, depois do close, aí sim eles vão lá escolher a geladeira que eles querem. O restante está aqui, ó. Tem fogão, tem micro-ondas, tem a máquina de lavar louça, os armários. Tudo isso, eles escolheram no Design Explode. Aqui na frente, a gente tem a dispensa. Prontinha, né? Se eles quiserem, eles podem adicionar mais prateleiras. Eu faria isso, né? Para aproveitar melhor o espaço. Mas está tudo bonitinho, bonitinho. E agora, olha aqui. Nesse cantinho aqui, a gente tem duas portas. Debaixo da escada, a gente tem esse espaço que dá para fazer tipo no storage. Claro, tem ali o tanque de água também, água quente. E aí, aqui a gente tem o lavabo da casa. Sempre que a gente tem os quartos lá em cima, a gente tem um lavabo aqui embaixo para quem está usando o primeiro andar. Então, está lindo. Eles escolheram esse lavatório diferenciado, fizeram um upgrade. E com certeza, né? Vão decorar, vão colocar um papel de parede, um pouco de cor. Eu tenho certeza que vai ficar lindo. E voltando aqui, ó, na cozinha, onde a gente tinha conversado. Eu quero mostrar algumas coisas para vocês. Primeiro, olha o tamanho dessa janela. Geralmente, é uma janela sopa que a gente vê. Aqui tem uma janela dupla. E é muito legal, porque entra muita claridade. Aliás, eu falei isso no começo do vídeo e vou repetir. Dá uma olhadinha daqui da ponta até lá na frente. Olha quantas janelas nós temos. Então, temos duas aqui na cozinha. Temos duas aqui na sala de jantar. Temos ainda duas na sala de TV desse lado e duas na parte de frente. Então, é uma townhouse, é uma casa germinada, mas cheinha de janela. Se fosse uma townhouse interior, que é no meio do bloco, não teria essas quatro janelas aqui. Você entende? Porque aqui seria a parede da outra casa. Mas essa aqui é uma townhouse de esquina. Então, ela permite ter todas essas janelas extras. E aí, tem uma coisa que tem mais forte diferença. O cliente paga mais por isso? Claro que sim. Imagina que o bloco tem, por exemplo, seis casas. Só tem duas de esquina. As outras quatro são interiores. Então, elas são um pouquinho mais baratas. Geralmente, uma diferença é de 20 mil dólares de uma casa de esquina para uma casa do interior. E também, assim, geralmente tem disponível só as do interior, de dentro do bloco. De esquina é mais competido. Por quê? Tem menos opções. Mas esse cliente aqui conseguiu pegar de esquina. Ele queria de esquina porque ele queria essa luminosidade. Então, foi bem legal que a gente conseguiu. Vamos lá no segundo andar? Ou vamos lá na fora? Lá fora? Então, vamos lá fora. Vamos conhecer a parte aqui de fora dessa townhouse. E aí, eu quero conversar com vocês sobre outro diferencial desse imóvel. Townhouse, muitas vezes, não tem quintal. Ou quando tem, é bem pequenininho. Algumas townhouses não vêm já com essa cerca de vinil. E essa aqui tem esse diferencial. Porque, primeiro, ela tem um tamanho ótimo de quintal. Quintal de tamanho de uma casa, gente. Tem muitas casas que o quintal é desse tamanho aqui. Segundo, que já vem com essa cerca dos dois lados. Então, você não vai ter que se preocupar com isso, pagar por isso. Então, eu acho que vale muito a pena. Eu sempre falo para os clientes, compra com quintal. Dá para você pôr uma mesa, uma churrasqueira, um sofazinho. Eles têm cachorros. Então, dá para vir os cachorros aqui desestressar. Dá para pôr até um spa, uma jacuzzi, né? Um hot tub. Então, é sempre muito legal ter esse espaço, né? Esse quintalzinho. Mesmo que pequeno, gente. Faz muita diferença na casa. Então, eu sempre busco construtoras que oferecem essa opção de planta. E vou ser sincera. Essa townhouse aqui tem uma das melhores plantas de townhouse que eu já vi. E aqui, agora sim, a gente tem a cozinha para... A cozinha, estou louca. E aí, agora sim, a gente tem a garagem. Ai, ai. A minha besta está aqui rachando de rir. Está vermelha de tanto rir. Mas aí sim, agora a gente tem a garagem para dois carros. E olha aqui, gente. Tem duas coisas diferentes nessa garagem. Sabe o que dizer, amiga? Tem janela. Tem janelas. E geralmente, garagem não tem. E o que mais? Tem mais uma coisa que é... Geralmente, é uma coisa só e aqui tem duas. Luzes, ó. Geralmente, a gente tem só uma luz. Aqui tem duas. Não é legal? Muito bom. Porque isso já... Esse casal, eles não vão usar a garagem como garagem. Eles vão transformar aqui num outro ambiente. Então, já tem duas luzes. Tem a janela. Então, bem legal, né? Lá em casa, a minha garagem, como tu sabe, né? Academia e Clermont, né? A gente colocou o ar-condicionado e eles vão fazer a mesma coisa. Aliás, o cara do ar-condicionado vai vir amanhã, o mesmo que fez lá em casa, vai vir aqui para fazer para eles. Aí sim, agora sim, vamos lá no segundo andar da casa para vocês conhecerem. Chegando aqui no segundo andar. Quero falar para vocês, se vocês já sabem o que eles fizeram de upgrade aqui na escada. Sabe? Olha bem, eles tiraram o carpete e colocaram esse laminado. Igual o piso, lá de baixo também, que eles fizeram upgrade em tudo, tudo, tudo. Colocaram o piso mais bonito, o piso melhor. E aqui em cima também, eles tiraram o carpete da casa inteira. Não tem carpete nos quartos, nem na escada. E eles colocaram esse laminado. Então, agora vamos olhar aqui em cima. Aqui no segundo andar são três quartos. Nós temos a suíte master e os outros dois quartos, dividindo o banheiro compartilhado. E a lavanderia aqui em cima, vamos ver. Então, esse aqui é o quarto do casal. É a suíte master. Bem legal, ampla. E aqui geralmente fica a cama com os dois, duas mesinhas de cabeceira. Aqui geralmente fica uma pômoda com televisão. Então, esse aqui é o quarto do casal. Aqui a gente tem o closet, que é um walk-in closet. Então, é um tamanho muito bom de closet para o casal. Dá para eles deixarem assim, que já vem essas prateleiras. Ou dá para eles montarem, fazerem um closet personalizado depois. E daí agora a gente tem o banheiro da suíte. E esses clientes, gente, vocês já perceberam. Eles têm um sangue meio artístico. Então, eles também ou usaram aquele banheiro. Eles fizeram a parte do armário azul. Colocaram um quarto branco. E olha aqui dentro do banheiro. Como eles ousaram bastante. Olha isso. Eles fizeram um azul bem puxado, bem forte para destacar. Ficou bem bonito. Nunca tinha visto esse azul. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Certinho, olha. Olha esse azul perto do meu branco, né? Eu achei que ficou lindo. Lindo. Geralmente, a gente está tão acostumada com azulejo branco, cinza. E eles falaram, não, Denise, eu quero uma coisa com cor. Quero um walk. E aí eles fizeram. E, ó, eles colocaram dois chuveiros. Um aqui no meio e esse aqui. Então, assim, eles fizeram esse banquinho. Então, eles foram personalizando a casa do jeito deles. Ficou, assim, ontem a gente estava aqui andando na casa para fazer a última vistoria. E eles falaram, ai, Denise, ficou a nossa cara. Eu falei, é verdade. E é tão gostoso quando isso acontece, né? Que os clientes conseguem colocar na casa a personalidade deles. Isso é escolher tudo para o imóvel. O piso, os armários, azulejos, as cores. Então, isso é muito legal. Agora, vamos lá. Espera aí. Antes de eu ir para o outro quarto, tem aqui, ó. Mais um closetzinho de roupa de cama. E aí, agora, nós vamos mostrar para vocês os dois quartos. Aqui é o ar, né? É o ar, mas eu vou mostrar mesmo assim. Ar-condicionado, central. E daí, sim. Agora, o que eu falei dessa planta? Essa planta tem muitas coisas especiais. Como eu mostrei lá fora. Tem um quintal muito bom. Um quintal. Que é um tamanho de quintal até de casa. Tem as cercas que já vieram. E tem, gente. Aqui em cima, no segundo andar, tem esses dois quartos compartilhando um banheiro. Aí, no Brasil, vocês chamam de banheiro compartilhado. Aqui, a gente chama de Jack and Jill. Dentro da townhouse. Eu achei maravilhoso. Porque, geralmente, aqui é dois quartos. Um do lado do outro. E um banheiro no meio. Mas, aqui no banheiro, eles fizeram como se fosse. Fica sendo uma suíte, né? Se você fecha a porta. Então, deixa eu mostrar para vocês. Esse quarto aqui. Tem esse prosa. Aqui. Olha só. E aí, ó. Tem aqui o banheiro. Ó. Deixa eu sair aqui, ó. Ah, saindo de cá. E aí, ó. Esse quarto. É o terceiro quarto da casa. Que é o quarto que compartilha esse banheiro. Ele também tem um closet. Que é importante mostrar. Ó. E aí, sim. Agora, eu vou mostrar aqui, ó. O banheiro compartilhado. Né? Então, temos aqui a pia. A toalete, a banheira. Temos janela no banheiro, que é fundamental. E daí, como é que você vai fazer, ó. Se você vai usar. Se tá nesse quarto e vai usar. É só trancar essa porta aqui. Virou o quê? Suíte. Virou a suíte. Ou o contrário. Fecha. Deixa eu mostrar. Passa de cá. Deixa eu mostrar pra vocês. Se eu fechar essa porta. Ele virou suíte pra esse quarto. Você entendeu? E isso é o banheiro compartilhado. O Jack and Jill. E eu achei que é fenomenal ter essa opção. E olha como ficou bonito. O azulejo que eles escolheram aqui pro piso. Né? Muito diferenciado, gente. Olha que desenho. Preto e branco. Eu amo preto e branco, gente. Adoro. Acho chiquérrimo. E eles quiseram ousar. Aliás, eles ousaram em tudo. E eu aproveitei. E olha que eu sou básica, né? Eu sou aquela pessoa de 10, de branco. Minha casa toda branca. Mas eu adorei. Adorei as coisas. E aqui, por fim. Lavaderia. Que eles também escolheram o piso totalmente diferenciado. Que eles queriam uma coisa mais rústica pra lavaderia. É onde vão ficar a máquina de lavar e secar. E aqui, os produtos. Então, lavaderia no segundo andar. Que a gente já explicou que é bem melhor ter lavaderia no segundo andar, né, gente? Então, é isso. Aqui no segundo andar, então, a gente viu. Suíte master. Dois quartos compartilhando o banheiro ali. Que foi um Jack and Jill. E lavanderia. Então, é isso, gente. No vídeo de hoje, eu apresentei pra vocês a Tom Rauvas. Que eu estou entregando para os meus clientes. Hoje, hoje é dia do fechamento, dia do closing. Meus clientes vieram do Brasil pra receber as chaves. E eu tô super feliz por eles. Grata por ser corretora deles. Amiga, de confiança. E se você tem interesse em uma casa como essa. Ou no mesmo estilo. Ou parecida. Ou em outra condomínio. Entre em contato comigo. Nós temos acesso a todos os imóveis disponíveis no mercado da Flórida. E eu estou aqui pra te ajudar. Eu sou especialista no mercado imobiliário americano. Moro em Orlando desde 2006. Sou broker. E posso tirar todas as suas dúvidas. Lembrando que uma casa como essa, hoje, está na faixa de 460, 480 mil dólares. E nós temos muitas opções de lançamentos aqui no Intergarden. Condomínio residencial que está valendo muito a pena pra você comprar um investimento pra moradia. Então, dolarize o seu patrimônio. Entre em contato com a gente. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Dolarize o seu patrimônio. Tudo bem. A CIDADE NO BRASIL